para quem tem opinião forte é questão de opinião para quem tem opinião forte é impossível pensamento pensamento forte é impossível é a questão de opinião para quem tem opinião forte é questão de opinião pensamento forte é questão de opinião para quem tem um pensamento forte o impossível é questão de opinião Tchau, tchau.